Olá pessoal, bem-vindos vocês gente, tô de volta aqui no meu programa né, programa dos boi né, isso aqui significa programa 3, aventura 3 né, programa 1, aventura das amigas, o canal da minha e da tia, aventura do chute do pica-pau e 3, aqui dos boi né, eu trouxe só eles 3 lá né, o Maritá, a Katelyn e a Alice né, essa água aqui, lá dentro não possui, a mãe do Juan falou pra ele não ficar mexendo aqui tá, senão a água mole esse boi, sujo, essa água contaminada né, não pode não, tá ruim assim, isso aqui é água da pia, essa água é suja ó, isso aqui é suja ó, tripulhado né, vou deixar os dois aqui, gente aqui né, é reservância né, aqui é a cidade de Maranhão, eu tinha até visto isso na minha mente né, eu nasci em Mato Grosso né, viadinho também, mas nasceu lá também, não vou gravar de noite aqui não, que aqui tem bicho, lá que tem barato aqui, teve medo, aí gente, aqui, vamos comer o capim, aqui não é bom pra comer, isso aqui é seco, ó, tudo que ela tá secada ó, secada véia, presta, um varal, desvarudinho né, né minha filha? Sim. Ah menino, deve ser doido. Não. Ah, aqui é lugar de morar, é, ô, as pastéis tá bom, tá bom filho, tava, tá demais né, é filhão, opa, quase, gente, não dá na memória não, deixa eu levantar aqui, ok, a gente, tem muito acesso à internet aqui não, uhum, quase uma das mensagens pro meu amigo Rogério, não tá enviando, que a internet funcionou, alguns dias desse aí não enviou, ah, sei, e às vezes eu tô induzindo, uhum, uhum, e por isso que você tá sem internet? Sim. Ai, cuidado mano, o que é que é esse canto, seu bem estalhado, né, aqui não cai, ah, sabe o que eu acho, é tanta coisa assim desvalorizada né, uhum, a gente tem internet, vai chover, vai chover, tem que acabar lá com esse vídeo, quando terminar a gente volta lá para as quartas, né, a gente fica lá à vontade, a gente, inicia, o veto começou a falar, ah, sério? Começou, você acredita? Uhum, a Clara começou a falar, veto catingueiro, é, tem celular, tem WhatsApp, eu sei, que a pouco começou, que a pouco começou que são já com ela aí, uhum, é, posso que tese nem aquela não, isso que ia chover, tá chovendo agora e há pouco aí, molhando aí, é, uhum, chovendo, molhando, sei o que, uhum, mas tem mais vídeo com a gente, é, a gente vai gravar aqui, amanhã a gente vai viajar, ah, tá, a gente vai lá para Chapadinho, ah, sério, ai, velho, não gosto de tirando tantas moles assim, uhum, é, viu, pessoal gosta de música, pessoal, gosta ficando de som ligado aí, a gente já tá ouvindo música aí, uhum, fácil, né, ó, é, essa caixa d'água, caixa d'água, forte, sei lá, ok, polientileno, polientino, fronteve, 100 L quilos, mil, isso aqui é mil, mil quilos, tá dizendo lá, essa água aqui, hein, a caixa d'água é gigante, ó, tem mais caixa d'água bem ali, ó, bem daqui, tá, vai ver, bem ali, uns altos, uhum, belinhos altos, a caixa d'água, uhum, ai, meu Deus, é, um sono, um sono, uhum, a gente vai ter só um vídeo por dia, como nós a gente faz de manhã, e a gente fica, é, meio-dia a gente sai daqui, né, meio-dia a gente sai daqui, a gente volta só de noite, a gente, a gente ainda tá aí na cama, né, a gente não fica, o vídeo ainda tá na cama, uhum, o an tem que levar o remédio dele, se toma remédio pra depressão, vamos lá pro outro lado, ó, tá, esse aqui é a depressão, pra levar esses remédios, uhum, aqui, em x8, uhum, e é muita coisa pra fazer, uhum, acho que a gente não, não tem depressão, uhum, oh, essas plantas aqui, nossa, deixa eu ver, cada gente, nossa, aqui tem planta, né, ai, acho que tem muita coisa aqui, de barato, de barato essas coisas, olha, esses fumigas fazendo a festa, esses fumigas são de Deus, né, tem que controlar, vem, seu vagabundo, vem aqui, umas coisas mais unitadas, uhum, a gente tem, aqui nisso, uhum, aí a gente localiza, uhum, essas fumigas não motem não, ó, porque é tranquilo, a gente tem, assim, a gente, água, a gente, é, tem algumas coisas também, a gente, as minhas melhores, né, a gente, tem um acesso, assim, de vir com calma, uhum, vem aqui, olha a paisagem, olha a paisagem também, é boa, uhum, e se tiver aqui, esse tijolo, melhor ter que tijolo, metade daquele tijolo lá, tem uma casa, né, esse tijolo aí, fica muito tempo aí, uhum, lá na, em Mato Grosso, minha casa, não tem tão tijolo assim, que moro em casa, não gosto de prédio, prédio tem que morar, morar, tem moro em prédio, nossa cascuta, moro, eu sei que moro em prédio, ó, moro em prédio, é, sei, tem cada prédio, uhum, mora assim, residência assim, né, tem muitas coisas pra, colocar no seu lugar, uhum, ai, ai, uhum, aquele fato, não diga, é um custante calor, uhum, fica aí, eu volto, ó, velho, ó, aqui tem plantas, não sei, plantas aqui, gente, planta, meu Deus, meu Deus, que lugar é esse, né, que planta, ali, uhum, ele é uma porta, uhum, aqui, nossa, tanta coisa aqui, não dá pra imaginar, uhum, eu com os minutos, passam rapidinho, meu filho, vamos lá, o que que não, o que que são, quebra, um, ele é quebrar, uhum, a gente não, tem a instância, é o Ricardo, um, Ricardo tá lá, Ricardo, é, ai, sete minutos já, fica aí, eu não vou acabar o vídeo, esse vídeo não é muito grande não, amanhã a gente faz oito minutos, tá, vamos fazer oito minutos amanhã, hum, oito minutos amanhã, tá, ok, fazer oito minutos, é, a gente, sim, se cansa, né, de tanta coisa, uhum, é, tanta coisa, né, uhum, abrindo esses matos aí, uhum, eu jamais, meu namorado tá lá, uhum, a gente, tem um assunto, uhum, eu não quero que dizer uma coisa dessas, aqui só tem água, cuidado que lá, as meninas tão lá, as meninas, né, Catelyn? É menino, tá, eu gostei dos pastéis? Gostei, gostou? Pastéis, bom demais, uhum, ai, ai, de, mil, quilômetros, litro de água, uma, duas, não, um, duzentos, e um, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, oito, setecentos, novecentos, mil, sim, mil, dá pra mil, uhum, dá mil, né, uhum, você conta assim, de, dez, cem, novecentos, duzentos, duzentos, trezentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos, e mil, ah, é, caixa d'água desse, a gente, pediu muito, alguma coisa assim, uhum, foi lá pro Pica Paulo, o Géli, se lá em Guapó, tem uma caixa d'água, igual essa aqui, ó, uma fita de água lá dentro, ixi, nasceu, uhum, se tem uma caixa d'água dessa aqui, ó, desse tamanzão, na verdade, tem que ir lá no teto dele, uhum, Pica Paulo, o Géli mostrou a casa dele, a casa dele tem um, um quintal, mas é cheio de mato, cheio de mato, tinha sim, e tem até uma galinha, uhum, tem uma galinha lá na casa dele, né, e ele falou que é a galinha dele, é Nina, é, é o nome da galinha dele, então tá, fala pra ele se ele tem como, botar, uh, tá lá, uhum, então tá, pessoal, com muito amor, esse vídeo vai acabando por aqui, quem gostou desse vídeo, deixa o like se gostei, avalia mais, tá, tchau.